Ah, que... Nossa, que bicho corno, parecia um terceiro, não esperava o terceiro. Ah, não tinha vida. Dois. 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 Não tomei esse dano. Obrigado. Dois. Um, dois. Dois. Ah, não. Caralho, ele tá... Aqui eu acho que é pra esquerda que tinha item. Yes. Eu achava que era agora. Mano, foi muito tempo que eu não jogo Mega Man. Vocês vão viver muita coisa no 1, no 2 e no 3. Nas próximas lives. Cara, não lembro... Não lembro muita coisa dos Mega Mans. É, eu tô com... Ah, tá. O Príncipe... O Cota tá amarrado em mais um Gatch. Coitado. Ah, eu acho que aqui tinha a Troll. Sai. Yes. Sai. Ah... Pronto. Aqui ali era um bait... É um bait desgraçado ali. Tá, eu acho que era o meu caminho. Eu acho que era o meu caminho certo era pra vir aqui por dentro. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Agora. E chegando aqui, foi no Cheio Ah, não, não. Você tá... Ai, 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 eu... Tchau, tchau. Harmy nota... Eeeey, Upgrade! Pronto, Upgrade. Ele vai me permitir criar plataformas agora. Ha, que legal. Ok. Já virou um vício me viciar em gatos, que triste isso. Deu tempo, deu tempo. Quê? Ah, me duvida, tá? Minus mal. Ah, eu só recupero tipo 3 de vida. Aí aqui... Aí aqui a gente faz uma trapacinha só pra eu não me ferrar tanto. Hahahaha, demorei! Hahahaha, demorei! Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Eeeeh... Obrigado.